Abandonado Por nascer mutante Habilitado É o dia bleblanc E de novo ensina a dar o bar Jean Lucre A fé do Madoffir Um matrimônio que não a morte resultar E no lugar que eu cresci Chê tá planando Canto os erros Não conhecê-los É sempre um É só por você quem Já tô aqui Vou ler Vou dançar Não é qualquer homem que vai ter sorte de um dia Poder dançar Com você Magneto chocado, uma ilha culpada O contado um disparo Estava em busca do seu sangue Os poderes treinados Mas magneto aquele tiro tinha seu nome Eu sei que meus pecados Não vão ser apagados Não posso Fugir De tudo o que eu fiz Mas quando estou ao seu lado Não fica tão pesado Será que até mesmo algo incomoda Pode ser feliz É que meu sorte Não está pra digonar Quando o coração É seu do que quiser Deixar 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 Seu coração Bate por mim Mas não posso ser tocada Você ilumina tudo o que você toca Mas não pode me iluminar Eu me te apostar Que aquele idiota Vai parte do seu coração Eu me te acostumei Sentindo Sentindo as minhas cidades Santos mortos Um massacre Machina e tu cai Cai, cai, cai Cheio em perigo pai Eu vou resolver esse impasse Sem olhar pra trás Traz, traz a pedida pra apostar Pois as cartas tão comigo, né? Muito, 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 muito Chama a telegambit, sempre lembre-se disso É que minha sorte não está pra jogo, né? Marcar meu coração é seu pro que quiser O jogo de cartas me guida J'ai doublé a mesa por você Compete a postar tudo e cheio Então cheio de postar tudo e cheio O jogo de cartas me guida J'ai doublé a mesa por você Compete a postar tudo e cheio Então cheio de postar tudo e cheio Inside O jogo de cartas me guida O jogo de cartas me guida O jogo de cartas me guida